Meninos, chega aqui, chega aqui Pra gente cantar juntos, vai, por favor Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga, sou o rei Eu já conheço o seu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar nos olhos E eu já sei O que, o que e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou Eu quis, eu quero E sempre vou querer Rolar e descansar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim Pois nada nesse mundo Vale mais do que você Pra mim Por que, o que e como você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz Faz muito tempo que a gente faz Voz Platina, já passou Esse é um grande um pouco que a gente faz Com qual carícia vai ter Com qual carícia vai ter E também eu beijo Vou te perguntar Assim que nada nesse mundo vale mais do que você pra mim Eu já caí no mundo, já caí, me deixei iludir Fiz tanta coisa errada e quase te perdi Pois eu já não me engano, estou feliz assim E nada nesse mundo vale mais do que você pra mim